Um homem é cercado por quatro criminosos quando chegava na casa da irmã na Grande São Paulo. Margens de uma câmera flagraram uma ação. Ele é agredido. Tá vendo? Vamos ouvir. Ele grita por socorro. Ele pede ajuda. A irmã percebe o que está acontecendo e também começa a gritar. Os criminosos ameaçam. Os dois. Os dois. E olha, depois de apanhar muito, esse senhor idoso fica... ele vai cair. De tanto apanhar. Os criminosos vão fugir do carro dele. Acompanhe na reportagem a covardia desses criminosos. Repare na imagem. Dois homens caminham de um lado da rua. Perto do caminhão está o terceiro. Do outro lado da calçada, o quarto. São todos criminosos. A vítima deles está dentro desse carro branco e será abordada em instantes. Um segundo vídeo mostra a ação. O motorista sai do carro e vai até o portão. Enquanto ele aguarda, é surpreendido por dois criminosos. Ele é prensado contra o portão e começa a gritar, enquanto recebe vários socos. Mais dois assaltantes chegam e vão até o carro. A vítima continua apanhando. Os ladrões exigem a chave do veículo. O homem resiste. A vizinhança ouve os pedidos de socorro. Sob gritos, os bandidos fogem, levando o carro e deixando a vítima no chão. O flagrante aconteceu nesta rua de Santo André, na Grande São Paulo. A ação violenta chocou os vizinhos. Minha filha estava gritando, se tremendo todinha, pedindo socorro. Chamando, gritando. A todos os vizinhos já estavam no muro aí, gritando. Chama a polícia, chama a polícia, chama a polícia. No momento que aconteceu, deu para ouvir tudo, né? Foi muito, vamos dizer assim, apavorante, né? Tanto é que no outro dia, né, ouvimos alguns vizinhos comentando que antigamente não era assim. E está começando a ficar muito violento aqui a região, né? Então, todo mundo com medo. O homem vítima do assalto é irmão de uma das moradoras dessa casa amarela aqui. Ele tinha vindo visitar a parente, quando acabou sendo surpreendido pelos criminosos e agredido violentamente. Ele chegou a gritar por socorro. A irmã o viu, veio até o portão e ameaçou abrir. Só que, naquele momento, um dos criminosos estava armado. E disse que se a mulher abrisse o portão, ela seria baleada. Foi então que a moradora recuou, presenciou toda a cena acontecendo, inclusive o momento em que os criminosos fugiram com o carro. Tentamos falar com algum morador da casa, mas não havia ninguém no local. Este não foi o único assalto na região. A irmã deste homem, que prefere não se identificar, foi roubada indo para o trabalho. Saía quatro e meia da manhã, já foi abordada várias vezes, os vizinhos também já foram. Não é só uma vez aqui, foi várias vezes também. A rua onde aconteceu o crime tem várias câmeras de monitoramento, mas que parecem não intimidar os criminosos. Não inibe, não está inibindo não, porque os caras vêm com tudo. Ou vêm armado ou sem arma, mas vêm para levar mesmo. Eu fiquei tremendo, porque assim, eu sou mãe solteira, tenho dois filhos sozinho aqui, tem bastante idoso. Não tem segurança. Não tem segurança. Chegar do serviço oito horas da noite, igual muita gente aqui chega, não pode guardar o carro mais. É um bairro bom, um bairro legal, um bairro habitável, mas desse jeito não dá. As imagens do assalto já estão com a polícia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a equipe de investigação chamou os familiares da vítima para comparecer à delegacia, enquanto trabalha na identificação e localização dos criminosos. Já para os moradores, saber que os bandidos ainda estão à solta, só aumenta a sensação de insegurança. Eu mesmo tenho 72 anos. Eu não saio da minha casa depois das seis horas da tarde. Eu não saio, porque eu tenho medo, eu tenho medo de sair na rua de noite. Hoje em dia, todos nós estamos com medo de sair na rua. Nós somos presos. Não precisa ser noite, né, Lombardo? E eles estão aí na rua. Você vê esses covardes, quatro covardes ali, dois covardes bateram tanto no senhor. E aí, ó, tá vendo? Entra no carro, fica à vontade, papai. Aqui a polícia, se a polícia aparecesse ali na hora, como eu adoraria, um carro da Rota ali. Rondas Unificadas, Tobias Aguiar. Rota. Queria ver se eles fizessem essa violência aí. Ah, não, não. Eles ficariam... Porque aí eles são machões. Aí eles são machões. Mas quando vem a polícia, aí a machinha acaba. Aí você é covarda.